Vamos agora, eu quero que você acompanhe comigo, nós somos até o interior das Minas Gerais para conhecer a cidade, que tem uma cidade lá que tem os nomes mais esquisitos do Brasil vocês não fazem ideia, tem cada nome, alguém aqui no auditor tem nome esquisito? Mas esquisito mesmo, ai não tem, tudo normal né? Por que será que essa cidade tem uma tradição gente? Ninguém tem nome normal, vamos conhecer que cidade é essa? Domingos Show está no ar, aperta o play Esse cantinho de Minas Gerais, bonito que só, poderia ser mais de uma cidadezinha de interior Poderia, se não fosse por um detalhe bem interessante e que tem feito o município de 5 mil moradores ficar conhecido Brasil afora Hoje a nossa equipe está em Dionísio, interior de Minas Gerais E sabe qual é a fama da cidade aqui? Nome escalafobético, nome difícil Laumides La Rúbia Mileide Yali Cristina de Lima Zoroastra Glécia Gorila Melchiziane Achou tudo muito estranho? Eu também E olha que vocês ainda não viram nada Em Dionísio aqueles nomes comuns são raridade Nós estamos bem no centro da cidade E como toda cidade pequena, as pessoas ficam do lado de fora, todo mundo se conhece E a gente quer saber se essa história de nomes diferentes é verdade mesmo Será que aqui a gente encontra um João, uma Maria? Tudo bom? Tudo jóia Como é que você se chama? Andrelisa 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 Nossa, mas é diferente, hein? Tá com vergonha? Andrelisa Gente, mas de onde surgiu essa história? Por que as pessoas têm os nomes tão exóticos? Não sei São totalmente diferentes, né? E tão diferentes que a gente esquece Eu confesso que eu já esqueci seu nome Andrelisa Andrelisa Sua mãe tá aí? Não, minha mãe tá em casa Quem tá aí? Seu pai? Meu pai tá Chama ele aí que eu quero saber de onde Eu quero conversar com ele Quero saber onde que ele arranjou o nome O que é meu nome? Não, e quem é que tá falando, né? Você sabe o meu nome? Não Meu nome também não é brinquedo, não Meriê 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 Tá vendo? Eu não posso falar nada dela Eu não tenho nem direito de falar dela Só podia ser em Dionísio mesmo, né? O nome da filha do senhor é bem diferente, né? Não, é porque a mãe dela, quando pôs o nome, tem uma primeira irmã que chama Andresa O outro chama Anderli Aí resolveu pôr Andrelisa porque é mais ou menos igual E não tem essa de idade não Os nomes diferentes, eles fazem parte da vida de crianças, pessoas mais velhas, adultos Todo mundo, né? Posso sentar aqui ao lado do senhor? Saudades Tô muito curiosa Quero saber o seu nome Meu nome é Laomides Paulo dos Santos Laomides? É, Laomides Paulo dos Santos Tá até com documento aí, pode ver? Laomides Paulo dos Santos Laomides por quê? É meu pai, né? Meu pai falou, ele vai chamar isso e pôs esse nome em mim E agora, eu acho bonito o meu nome, eu gosto do meu nome Gosta? Meu nome é Laomides Paulo dos Santos E olha só quem mais eu encontrei por aqui Geraldo, eu tô indo agora pra um salão de beleza porque tem uma moça nos esperando Aí mesmo onde vocês viram que tem um nome muito diferente, talvez o nome mais diferente, mais exótico que eu ouvi ou li aqui em Dionísio Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo! Ó, obrigada por nos esperar e por divulgar também o seu nome com a gente, né? É muito diferente Muito diferente O nome é grande, o nome é grande, o nome é comprido, tem 11 letras Agora que nome será esse? Antes de você falar, eu quero ler Mas é grande mesmo Como você se chama? Melquiziane Gomes Evangelista Como? Melquiziane Melquiziane Melquiziane, M-E-L-Q-U-I-Z-I-A-N-E Escarga Tiruana Malarquia Silvia Milady E para provar que nós estamos mesmo na cidade que tem os nomes mais diferentes do Brasil Nada melhor do que visitar um cartório Olá pessoal, tudo bem? Licença O único cartório da cidade pertence à família de Conceição desde a década de 60 Imaginem quantos nomes diferentes foram registrados desde essa época É claro que eu pedi que ela nos contasse quais foram os mais diferentes Olha só, Rejane não começou muito mal, né? Porque Rejane é comum É mais ou menos comum O que mais tem ali? Tem o Hanan, Pedrícia, Schubert Opa, opa, como é que é? Schubert 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 Conhece a senhora conhece ele? Conheço A senhora conhece ele? Como a cidade é pequena? Conheço E a lista estava só começando Olha esse nome aqui Esvetelaine Não entendeu? Eu vou repetir Esvetelaine Ela assim como Watanabe Já não moram mais em Dionísio Mas são todos conhecidos de Dona Conceição Será que lê Watanabe? Watanabe ou Watanabe? É o Watanabe. Watanabe. A senhora conhece ele também? Conheço também. Aqui os nomes estranhos não são tão estranhos assim. Você, por exemplo, já ouviu falar em Neirozane. Neirozane. Neirozane, pra gente, aqui é comum. É comum? Neirozane é comum aqui em Dionísio? É. Só que, né, gente, porque eu nunca tinha ouvido falar. Vocês tinham ouvido falar Neirozane, alguém? Como também nunca tinha ouvido falar em Mageniã, Benúquia. E Dienieti. Dienieti. Acho que é Dienieti. 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 Será que eu falei certo? Acho que é assim. Eu sei que vocês estão pensando assim, ah, isso aí são nomes inventados, que a gente separou aqui pra poder aumentar a fama de Dionísio. É não. Não, é não. Temos todos os registros nos nossos livros. Temos todos os registros. Vocês querem a prova? Dona Conceição, vocês podem pegar pra gente o livro, então? E já que é pra comprovar a fama, eu caprichei. Não, eu duvido que esse aqui exista. Duvido. O Kid Borgoia não existe, não. Será que é real? Ou será que é brincadeira desse pessoal comigo? E ele é famoso aqui? Ele é. E tem mesmo... O Kid Borgoia Silva de Andrade. O Kid Borgoia Silva de Andrade. E é bom lembrar que antes de ser dona de cartório, dona Conceição é moradora de Dionísio. E tem três filhos. E é claro que eles também têm nomes que você provavelmente jamais ouviu. Sabe aquele segundo nome da lista? Hanan. Pois é. O Hanan é meu filho. É o Hanan, o segundo da lista, que é o filho do senhor? É o meu filho, é. A senhora pode contar o nome dele todo pra nós? Posso sim. Ele chama Hanan Delvan Bechalane Mansu Vieira Araújo. Eu... Eu... Eu confesso que eu não entendi. Conta de novo. Como é que é o nome dele? É Hanan Delvan Bechalane Mansu Vieira Araújo. O porquê da tradição de Dionísio ter nomes tão diferentes, dona Conceição não sabe. Mas uma coisa é certa. Ninguém nunca procurou o cartório querendo trocar o nome. Pelo contrário. Gostam dos nomes, sim. Não houve reclamação nenhuma até hoje. Geraldo, nós descobrimos que nesta rua aqui, que tem essa vista tão bonita, tem uma mulher que se chama La Rúbia. É isso mesmo que vocês ouviram. La Rúbia. Nome completamente diferente, mas que eu achei muito bonito. Essa mulher, ela mora nesta casa aqui e a gente vai conversar com ela. La Rúbia. Envergonhada, La Rúbia demora para nos atender. Estava com vergonha? Mentira, lógico. Por que você está com vergonha? Hein? Você está com vergonha da gente? Ou como é que é? Por quê? É, todo mundo olhando. O que que indicou eu, gente? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Bom, o seu nome é super diferente. A gente está fazendo uma matéria sobre os nomes diferentes de Dionísio. Nossa Senhora. Você gosta do seu nome? Não. Não gosta? Vem cá, por que você não gosta dele? É porque é feio demais. Eu achei tão bonito. La Rúbia. E foi ideia da sua mãe? Isso. Você briga com ela? É, eu queria colocar Desirê. Aí depois foi para Quer Online e acabou com La Rúbia mesmo. Então, ó, começou em Desirê, Quer Online. E acabou com La Rúbia. E foi escolhido La Rúbia. Você não gosta? Não. É diferente demais. Como é que escreve? L, A, apóstrofo, separa, R maiúsculo, U, acento agudo, B e A. Mas é bonito. É bem bonito. A gente pode entrar para falar um pouquinho que você é? Pode. Então tá, vem cá. É isso mesmo que ela falou, ó. La Rúbia. O La separado, Rúbia depois. Stephanie Rodrigues Gonzaga. Já encontrou alguém com o mesmo nome? Nunca não. Só na internet. Na internet tem? Tem até a música. É? É. Ha, ha, ha. Você vai cantar então. Eu não sei não. Não faz isso não. Qual que é? Como é que é a música? Eu não sei, não é. La Rúbia. É tipo assim? É francesa. Mas é muito chique o seu nome. Não é feito mais. E é sua filha? É. E como é que você botou o nome dela? Beatriz. Não quis inventar? Não. Tá amarrado, te pensou? Um nome igual o meu. Quando te grito assim, La Rúbia. La Rúbia, pronto. É isso que eu vou fazer nessa brincadeira. Ai, acho que eu pego mal então a minha brincadeira, né? A La Rúbia. Como é que é? Lá vai La Rúbia. La Rúbia. É. E aí fica. La Rúbia. E ó, eu adorei te conhecer, adorei conhecer seu nome. La Rúbia Stephanie. Vai ficar registrado, vai ficar marcado. Feio demais, né? E quando você tiver uma filha, põe La Rúbia. Pronto. Tome. Gostou tanto, né? La Rúbia. L e A, apóstolo, espaço, R maiúsculo, U, acento agudo, B e A. Da casa de La Rúbia, nós fomos direto para a casa do seu Eteovino. Outro morador de Dionísio muito simpático. E claro, muito criativo também. Geraldo, o seu Eteovino, ele tem três filhos. Mas quando nasceu a última, a caçulinha, ele pensou assim, vou botar um nome chique, um nome importante, um nome de princesa. Foi mais ou menos assim que o senhor pensou, né? É assim mesmo. Ficou pensando, pensando, o nome que ia botar. Pensando, pensando, a mãe tem a mão, põe esse, põe aqui, eu falei, não, vou pôr o nome de Milady. Milady é o nome dela. Então, entra Milady. É a filha mais nova do seu Eteovino e tem um nome super exótico. É, bastante, né? Na escola é um problema. O que acontece na escola? Ah, sempre troca o meu nome, coloca Y, chama de Milena, mas é Milady. Normal, M-I-L-E-E-D-E. Sua Lady, Milady. Tipo assim, tipo isso. Tipo isso. Linda demais. E ficou chique, não ficou? Demais da conta. Por que que Dionísio tem tanto nome estranho, nome diferente? Ah, o pessoal aqui é muito criativo, né, senhor? Ah, começar pelo senhor. É lógico, é lógico. É, sobrou até pra mim. E o meu nome, o senhor lembra? Não. Mas eu falei quando eu cheguei. Não lembro mais, não é esquisito demais, é muito difícil. O senhor não chama meu nome esquisito? Feio? Não, bonito, mas eu tô falando difícil de falar, de guardar. M-E-R-I-E. M-E-R-I-E. Até a modelo Mirim de Dionísio tem um nome super interessante. Um nome tão lindo quanto ela. Fala pra todo mundo. Qual que é o seu nome? Corina Lelis Cora. Acho que ninguém entendeu. Fala bem devagarinho. Qual que é o seu nome? Corina Lelis Cora. Corina Lelis Cora. Você gosta do seu nome? Gosto. Muito? Muito. Mãe, por que o nome tão diferente? Eu quis fazer homenagem pra Bisa dela, que é o nome mais antigo e um nome diferente. Aí eu mudei algumas coisinhas. Coloquei em vez de C, coloquei com K. Tirou o I, botou o Y? Isto. Deu uma incrementada. Isso, pra ficar diferente. Corina, olha pra lá, manda um beijão pro Geraldo. Beijo, Geraldo. Entrevistar a lindinha da Corina me deu uma ideia. Visitar uma escola em Dionísio. Imagine só como deve ser dentro de uma sala de aula. E pra isso, pra descobrir isso, a gente veio até essa escola de educação infantil. Professora, podemos entrar? Pode, com vontade. Como é que é fazer a chamada dessa galerinha? Olha, é até difícil. Também não é para menos, professora. Aqui, nenhum nome é simples. Veja só. Na lista tem Maximiliano, Laiane, Kemely, Kayandra, Nalanda, Scarlett, Tailander, Cauê, Cauã e os irmãos, Kiuri Kevin e Ulrich Taylor. Ufa! Mas nada se compara ao nome dessa gatinha aqui. Tayara, Tamara, Tayane, Júlia, Vitória, Corrêa, Rodrigues de Barros Inocente. Gente de Deus! Vejam aqui, ó. Tá aqui, ó. O nome dela tá aqui na lista, ó. Vou repetir. Tayara, Tamara, Tayane, Júlia, Vitória, Corrêa, Rodrigues de Barros Inocente. Mas qual será a razão de um nome tão comprido? Saí com Tayara para descobrir. É claro que o nome da Tayara chamou muito a nossa atenção e a gente decidiu conversar com a mãe dela. Sabe de onde surgiu esse nome? Por que tantos nomes? Pedia a Jéssica pra nos encontrar. Essa é a sua mãe, né? Tudo bom, Jéssica? Prazer te conhecer. E eu quero muito saber de você. Por que colocaram um nome desse tamanho? De onde surgiu? Que criatividade foi essa? Foi você mesma quem escolheu? Na verdade, eu escolhi somente dois nomes. E foi Tayara, Tayara, Tamara. Aí a avó dela escolheu Tayane, Júlia, Vitória, por causa de alguns avós dela que faleceu. E que pediu pra acrescentar. Eu fui, deixei. Aí quando eu fui ver, ficou nove nomes. Que aí acrescentaram mais quatro sobrenomes. Ou seja, e aí se em momento algum você pensou em reduzir? Não. E tem outras pessoas com um nome assim, tão diferente quanto dela na família? Tem, do pai e das duas primas. Me conta só os nomes das primas. É Graene e Gramli. O pai de Tayara também tem um nome bem diferente. Conta pra mim. Eu não entendi nada. Repete. Gente. Com calma. Pra que todos entendam. Como é que chama o seu mesmo amigo? O Aki Baque. Em De Maque. Islone. Kev. Jeune Rodrigues. De base inocente. Meu Deus. Sério mesmo? Sério. É esse o nome? O Aki Baque. O Ida Maque. Islone. Kev. Jeune Rodrigues. De base inocente. Geraldo, a nossa matéria, Nomes Estranhos, encerra aqui com a... Tayara, Tamara, Tayane, Júlia, Vitória, Correio Rodrigues. De base inocente. Que é filha da Jéssica com o... O Aki Maque. O Ida Maque. Islone. Kev. Jeune Rodrigues. De base inocente. É. Essa é a cidade de Dionísio, interior de Minas Gerais. Um beijo. Tchau.